Isso aí, moral da história, qual foi a intenção da aula de hoje? A aula de hoje, você aprender a negar proposições, aumentar o leque de proposições para os quais você sabe as suas negações. Só, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa relevante aqui. Ah, outra coisa. Ah, sim, eu já falei isso, tá? Não, o resto aqui é exercício. Ah, só lembrando, uma operação de dois conjuntos, que gera um terceiro conjunto e não no mesmo universo, tá? Que os dois, é o... Mesmo que os dois conjuntos estejam no universo, essa operação não gera um conjunto nesse universo comum, que é o produto cartesiano, tá? Quando você tem... Sejam A e B conjuntos. O produto cartesiano. O produto cartesiano. De A por B É o conjunto Denotado Por Isso aqui, A cartesiano B, tá? Lê-se, A cartesiano B E dado por Que é um produto cartesiano De A por B Quem é? É o conjunto formado por cada par ordenado XY Tal que X está em A E o Y Está em B E o... O... O par ordenado Tá? A coisa interessante É que O par ordenado Ele tem ordem, né? A ordem é uma coisa Rele-vante Tá certo? Então, o par ordenado é isso Só que, matematicamente, vocês que são do bacharelado Tá bom? Vocês têm que entender que par ordenado tem uma definição O par ordenado O par ordenado De dois elementos Isso aqui é a definição Isso aqui é, por definição, esse conjunto Isso aqui é um par ordenado Tá? A definição formal de par ordenado É essa É daí que sai Que dois pares ordenados são iguais Se os elementos correspondentes são iguais Vocês do bacharelado Vocês têm a obrigação de ler Na lista Tá? Nas notas A parte referente a isso Tá? Não vou dar aqui Tá? Mas vocês devem observar isso Quer dizer A igualdade Não é Uma definição É uma consequência Da definição De par ordenado E da igualdade De Conjuntos Tá? Porque par ordenado A definição rigorosa é essa Par ordenado X, Y É esse conjunto Aí daí sai tudo Tá? Mas Para os demais Eu desconsidero isso Isso é irrelevante Para você de bacharelado Não E você tem Então essa definição O produto cartesiano De A por B É Um conjunto formado Por Todos os pares ordenados Onde o primeiro elemento Tá em A E o segundo elemento Tá em B E aí não vale A comutatividade É claro, né? Porque Dois pares ordenados São iguais De quando Os elementos O primeiro de um É o primeiro do outro E o segundo de um É o segundo do outro Tá? Exemplo, né? Você pega A Igual a Um, dois B Igual a X, Y, Z Conjunto Vamos ver Então quem é O produto cartesiano De A por B? Quem é? É o par Um X Um Y Um Z Dois X Dois Y Dois Z Tá? Então Isso é o produto cartesiano É óbvio É óbvio que se você Vai pegar B por A B por A Vai dar diferente, né? Vai dar X1 X2 Y1 Y2 Z1 Z2 Então você já vê que O produto cartesiano Não é Comutativo Ok? Pronto Por hoje tá bom Tá? Pode desligar Pode desligar Tá?